Uma noite para ficar na memória dos amantes da música brasileira. O concerto foi no espaço da arte de Francisco Beltrão, que apesar da chuva e frio, recebeu um bom público. Durante a noite, apenas canções do cenário musical brasileiro. Foi um repertório que os próprios integrantes da orquestra do coral e também pessoas que nos assistem a bom tempo foram dando sugestões de repertórios. Então a gente foi escolhendo aos pouquinhos, procurando abranger diversos gêneros. A noite iniciou com o coral da UTF-PR, que conta com 24 integrantes. Foram três músicas, destaque para a canção Sete, de difícil interpretação por conta do arranjo, que a deixou bem complexa. Sete cores do arco-íris, sete chagas de Cristo, sete chagas para o arranjo. Depois, a orquestra da UTF-PR, com 22 integrantes, interpretou quatro canções. Destaque para a Trenzinho do Caipira, que imita o movimento de uma locomotiva com instrumentos da orquestra. Em geral, a música brasileira tem uma característica de ser ritmicamente complexa. E no caso da música Sete do coral e também a música Trenzinho do Caipira da orquestra, elas têm um ritmo bastante complexo. Então foram duas músicas que exigiram bastante ensaios para a gente conseguir sincronizar as vozes e sincronizar os instrumentos para ficar tudo certo. A orquestra e o coral da UTF-PR nasceram em 2013 através do maestro Mauro Sislag. Participam alunos, servidores e membros da comunidade. A proposta foi desenvolver atividades regulares e hoje eles realizam apresentações em todo o país, com um repertório bem eclético. A estudante de Engenharia Química, Camila Rodrigues, já é uma veterana na orquestra. Ela começou a tocar violino aos 12 anos e já acompanha o grupo a três. A música é uma das maiores ferramentas de treinar o seu cérebro para melhorar, sabe? Então assim, quando eu entrei na orquestra eu aperfeiçoei muito o meu lado artístico, a desenvoltura para até dentro da faculdade ajudar em apresentações, falar. A soprano Bianca Nogueira ingressou no coral há seis meses, mas canta desde os seis anos. A música vive na minha família, no meu dia a dia e quando eu entrei na UTF fiquei sabendo sobre o coral, eu me interessei. Consegui fazer o teste, consegui entrar e agora estou aqui vendo uma grande realização de um sonho porque é muito bom fazer parte dessa família. O concerto também contou com a participação dos cantores beltronenses Renato Tesser e Leandro Pereira, que interpretaram Majestade o Sabiá e Sinônimos. Tô indo agora pra um lugar todo em meio Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardás